Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vai ser vídeo de receitinha que tinha muita gente me pedindo nos comentários, algumas pessoas pedindo nos comentários, videozinhos de receita e hoje eu vim trazer eu fazendo um almoço para vocês, a gente vai fazer uma deliciosa panelada que é raro a gente fazer por aqui, não é todas as vezes, então já que eu vou fazer hoje eu decidi mostrar para vocês e eu e a gatinha aqui, estamos convidando vocês a assistir o vídeo até o final deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar para todos os seus amigos que gostam de cozinhar, gostam de vídeos de receitas, que eu tenho certeza que eles vão amar e vamos logo para o vídeo então, eu vou começar mostrando para vocês a panelada que já está temperada desde ontem na minha geladeira ela está temperada apenas com limão, colorau, pimenta do reino, pimenta de cheiro e o temperozinho que eu já mostrei para vocês, que ele tem sal, pimenta e tudo misturado já está aqui, ó, tudo temperadinho desde ontem, estava descansando na geladeira, ó, toda bem limpinha porque eu estou limpo, sem gordura, sem nada agora vamos para o preparo dela que eu vou fazer no meu fogarerozinho eu vou fazer ela nesse fogarerozinho aqui, gente, ó, que já está pegando fogo e vamos começar logo aqui na minha panela de pressão que já está no fogo, gente, eu vou colocar um fiozinho de óleo só para a gente dourar a cebola tenho aqui uma cebola roxa picada, ela não é muito grande, tá, gente? vou adicionar no óleo e esperar ela dourar mexer bastante olha só o barulhinho e espera ela ficar dourada a cebola já deu uma reduzida, ó já deu uma dourada também, vocês podem ver que no fundinho da panela já está bem douradinho agora você vai adicionar dois dentes de alho grandes, tá, eu fiz aí dois dentes de alho grandes e coloca aí para dar uma dourada junto com a cebola o alho é o que dá o gosto na comida, na minha opinião, comida sem alho não tem muito gosto então eu gosto bastante de alho nas coisas e vamos deixar aqui dourando mais um pouco, né? enquanto a gente não coloca a panelada para refogar junto o cheiro diz que está maravilhoso aqui, gente, ó, já deu uma boa dourada na cebola e no alho agora eu vou colocar a panelada, como eu falei para você, já estava temperada, né? vou colocar dentro da panela vou colocar todinha para refogar, vou colocar a cebola e com o alho ó, coloquei agora eu vou mexer para ela incorporar com o sabor que a cebola e o alho já soltou, né? vai ser esse vaporzinho aqui que vocês estão vendo subir, ele está super cheiroso vamos deixando aqui dar uma refogada e agora vamos adicionar os outros ingredientes, né? os próximos ingredientes são um pimentão pequeno picado, tá, gente? depois eu tiro esse restinho e mexe bem para esse pimentão soltar o sabor dele porque o pimentão ele tem um gosto bem forte, tá? então ele dá um gosto super saboroso para a nossa panelada um tomate médio picado também e como sempre mexendo tudo olha só como já está soltando o caldinho dele no fundo super delícia o cheiro, gente, disso aqui vocês não tem noção do quanto está cheiroso olha só que lindo minha boca já está enchendo d'água isso aqui está muito bom e só um pouquinho, gente, de cebolinha cortada já só um pouquinho, só para dar um gosto porque no final a gente vai finalizar com cheiro verde e com a cebolinha mais de perto olhem só como está essa lindeza só um pouquinho, só para dar um verde, né? só para dar um gostinho a mais e agora a gente vai deixar isso aqui refogando aqui por bastante tempinho até ela soltar todo o caldinho olha só como já está soltando não vou colocar mais corante, né? colorau agora não só vou acertar depois e vai ficar aqui refogando por bastante tempo soltar esse caldinho dele todinho olha só como já soltou bastante agora eu vou tampar e quando estiver no ponto de colocar a pressão eu volto com vocês para mostrar mas olha só já se passou alguns minutos, gente, ó e já refogou bastante ops, ops, passou a câmera já refogou bastante, ó está dando para vocês verem agora eu vou colocar um pouquinho da água para a gente acertar o sal e colocar a pressão esse tanto de água aqui para mim é o bastante, tá? agora eu só vou acertar o sal e colocar a pressão aí, gente, ó já adicionei a água coloquei mais sal acertei o sal agora eu vou colocar a pressão na panela gente, essa faquinha aqui eu coloco mas é porque a minha panela já é bem velhinha aí tem que botar isso aqui para pegar a pressão, né? eu não tenho outro então vai assim mesmo vamos deixar aí por 10 minutos, tá bom, gente? 10 minutos depois de 10 minutos você tira porque depois a gente vai colocar a batata eu não coloquei logo agora porque senão ela vai derreter então depois de 10 minutos eu vou abrir e colocar a batata espera aí que já eu mostro de novo olha aí, gente, ó já tirei a pressão já dei uma boa cozinhada aqui está uma cor muito bonita não sei se aí na câmera está uma cor tão bonita para vocês mas está assim bem vermelhinho agora eu vou colocar a batata que eu falei aqui eu tenho duas batatas médias picadas vou colocar todinha dentro já tinha se passado os 10 minutos, tá, gente? eu tirei a pressão agora eu vou colocar a batata mexer a batata é totalmente opcional, tá, gente? não vai batata nas receitas originais da panelada mas eu, Ana Clara, gosto então eu estou colocando, ó está muito cheiroso, muito gostoso e vou colocar a pressão 10 minutos de novo para dar mais uma cozinhada na batata e mais uma cozinhadinha na panelada, tá? vou colocar a pressão e quando estiver cozinhada eu mostro a vocês e eu também vou fazer um arrozinho bem gostoso para acompanhar vou fazer um macarrozinho, farofa e vou mostrar para vocês eu fazendo tudo pessoal, agora eu estou preparando o arroz eu vou picar essa folha de couve aqui bem grandona para colocar no arroz porque eu gosto muito, tá? tipo, só a pontinha do talo, ó eu jogo fora e vou picar ela todinha fica muito gostoso o arroz assim sai daí, mofi, mofi não come couve não come couve Prontinho. Aqui já estão todas as verduras do arroz. Aqui tem alho, cebola, pimentinha do reino e a folha da couve-flor. Vou refogar tudo e fazer o arroz rapidinho. Arrozinho já cozinhando. E ficou assim, gente, a nossa comidinha, ó. A nossa panelada bem gostosa com batata, nosso arrozinho. O macarrão eu não mostrei a vocês fazendo porque o foco de hoje era a panelada. Um suquinho delicinha de maracujá da fruta. E uma saladinha, alfacezinho com cebola, tudo muito bom. Agora eu vou almoçar, né, gente, o que eu mereço. E eu já estou morrendo de fome, agora eu vou comer. E o vídeo foi esse. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. E se você quiser mais vídeos de receita, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo. E anota na sua sugestão. Um beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um beijo, tchau.